Oi meus amores, hoje eu tô aqui pra ensinar pra vocês essa guilanda incrível que eu adorei Foi toda feita de retalhos, minha mãe me ajudou muito nesse vídeo, como sempre Ela me ajudou, então a gente fez, ela fez esse lacinho pra mim, ensinou também pra vocês E ficou assim, ela foi super fácil, barata de fazer E a gente fez assim, a gente ficou juntando os tecidos A gente juntou bastante tecido, até com a quantidade que a gente juntou Dá até pra fazer uma outra guirlanda E foi assim, simplesmente incrível Se você trabalha com muita peça, você consegue juntar essa quantidade de tecido em uma semana Também se você quiser comprar o tecido, é uma outra ideia Você pode fazer Então ao longo do vídeo a gente dá outras ideias super legais Eu espero muito que vocês gostem e vamos ao vídeo Então pra começar a gente vai precisar de uma roda de papelão de 33cm de diâmetro E aí eu vou forrar ele com papel, com a fita gomada Que precisa de água, então eu tenho um potinho de água E aí eu vou colocar aqui, toda a face que tem esse desenho, essa escrita E eu vou colocar, não só pra cobrir, mas pra deixar ele mais forte e mais durinho E não ceder quando eu estiver pendurando a minha guirlanda Então eu vou cobrir tudo e aí mostro pra vocês Aí eu vou agora picotar ele aqui pra botar essas partes pra trás Pra deixar ele mais resistente Vocês podem usar a fita gomada, mas a outra opção é usar a fita crepe Ou até a fita durex Também pode Isso tudo é pra só dar resistência mesmo Música 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 Então gente, minha mãe já tava adiantando pra mim Então ela fez aqui E ela fez bem apertadinho E foi ajeitando Então alguns detalhes eram maiores do que os outros Então ela foi ajeitando pra ele ficar mais ou menos igual E aí eu vou fazer o resto aqui E ela vai me ajudar Lembrando que ele tem que ficar bem apertadinho, olha Bem, bem, bem perto um do outro E aí eu vou acelerar essa parte Nós juntamos retalhos durante um ano todo Pra fazer essa... Mas um ano, né, mano? É, um ano todo A gente jogou algumas coisas para a gente Mas... E juntou pra... Pra fazer a guirlanda Pra fazer a guirlanda O objetivo era fazer a guirlanda E pode dar um nó bem apertadinho mesmo Pode ser feito com outras coisas A gente quis fazer Tudo com aproveitar Todo o material que a gente tinha Por isso fizemos com papelão Você pode fazer com arame também Pode fazer com arame Aí... Acho que não precisa nem revestir o arame, né? Não, o arame pode fazer direto A gente aqui tinha o material... Esse material a gente aproveitou Mas você pode fazer... Em caixa de leite Todo o vídeo que a mamãe grava A gente vai lá, tem uma caixinha A gente juntou durante um tempo E tem bastante retalho Por isso a gente vai encher bem Pra que depois a gente possa acertar as pontinhas Tudo isso Agora, se você quiser comprar um tecido só E fazer vários detalhos Pode, mas eu acho que sai bem mais caro, né? É, acho que é mais vantagem juntar o tecido Que na maioria dos artesãs Com certeza Artesãs, pessoas A pessoa também pode Se a pessoa quiser Comprar Ele fica bem... Ele fica bem... Cheinho mesmo, olha Depois a gente vai arrumando Os maiores a gente vai cortando O legal é fazer em conjunto Botar as crianças pra fazer Tá todo colorido E montar O legal é que fica todo colorido É uma coisa fácil, né? Que a criança só dá Precisa dar um laço E os que forem muito grandes A gente vai cortar no final Aí vai juntando aqui, ó E vai puxando o nó pra cá O importante é que de repente Vai dar pras crianças Participarem De alguma forma O importante é que faça aleatório Que não seja uma coisa definitiva, né? Se quiser fazer tudo por igual Pode Mas no caso de retalho Ele vai ficar muito... Bem colorido Bem colorido Se você usar retalhos aleatoriamente Se uns estiverem muito maiores Do que os outros É só por retalho Cadê o tesouro? Cadê o tesouro? Corta no final, Fih Pode pôr Não, mas olha a verdura Ah, bem lá Cadê o tesouro? E todo ano Se você quiser renovar Também pode Se quiser renovar A sua guirlanda Cada ano Você vai guardando os tecidos E durante o ano Quando chega nessa época Você renova A sua guirlanda Pode ser também Ou guarda bem guardado Isso daí não tem... Não tem... Depois vai puxando ele pra cima Depois que o nó tá feio Vai puxando pra ela ficar bem Aí você pode botar enfeite Pegar enfeite de Natal, né? Bolinhas menores Bolinhas Pode botar Alguns personagens Se a pessoa fizer De Natal Também É, porque eu acho que eu acho Fica bem legal Super diferente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau. Então a gente vai dar uma paradinha em alguns tecidos pra só ficar nivelado, né? Não ficar muito grosseiro, alguns muito grandes e outros muito pequenos. E aí a gente vai só aparar. Ela fica bem cheia. E aí você pode fazer ela do tamanho que você quiser. E dependendo também da quantidade de tecido que você tem. Você tem muito tecido, você faz uma guirlanda maior ou você faz duas guirlandas. Ou você tem pouco tecido e você quer fazer uma guirlanda um pouco menor. Aí depende de pessoa pra pessoa. Você também pode fazer de outros estilos. Você pode fazer um patchwork gigante com os retalhos e aplicar ela. Em vez de, né? Coisa, botar um enchimentozinho na mãe. É, ela vai falar, tá? E fazer como se fosse uma guirlanda mesmo. Você pode fazer a guirlanda normal, comprar a coisa da árvore e fazer. Que nos países de guirlanda chama grinalda. É engraçado, né? É, grinalda. É uma coisa que as pessoas normalmente compram pronta. E vem aquela tradicional mesmo com... Parece o galho da árvore. Você pode fazer aquele. Você pode comprar o tecido de uma cor só, verde. E fazer ela inteira também. Você pode comprar uns 5 metros e fazer retalhos daqueles 5 metros. Se você não gostar dela toda colorida. É. E aí vai de pessoa pra pessoa. Do seu estilo. Uma boa pra Natal. Também se você quiser vender. Aí pode fazer uma boa. Os cortes também são aleatórios. É só pra fazer um... Pra ela ficar... É, pra ela ficar mais bonita. Você vê os que estão maiores. E você dá uma cortada. É bem no olho mesmo. Aqui, ó. Tem um aqui. Pro laço ficar... Ficar armado. Você vai puxando ela. Pode engomar também o tecido, né? Se quiser, pode. Acho que pode engomar. É muito livre, é. É. Acho que sim... Deixa a gente muito livre pra fazer o que a gente gosta. Acho que se engomar o tecido vai ficar bem mais difícil de... De rodar, né? De dar o laço. Você pode fazer lacinhos mesmo. É. É... E colar. Uhum. Enfim. Tá pronto. É isso. É isso, gente. Então agora... Ah! Ela tá pronta. E pra enfeitagem eu vou ensinar a vocês... Eu não, né? Minha mãe, porque eu não tenho habilidade nenhuma. Minha mãe vai me ajudar a fazer um laço pra gente aplicar. Também de tecido. Então eu vou deixar essa parte aqui de lado. Vamos pegar... Cadê? Aqui. Aqui. Pega um enchimento aí atrás. Então... Eu costurei. Eu costurei. Eu fiquei tão feliz. Eu costurei essa parte aqui. Então era um pedaço de tecido que eu costurei. Pra passar esse. É... Aí minha mãe cortou essa parte aqui. Também eram retalhos. É. Essa parte aqui a gente uniu, tá vendo? Porque eram dois retalhos. Aí a gente uniu pra ele ficar... É o meio. Comprido. Costurou aqui. É. Costurou aqui. Costurou aqui. Vou pegar o ferro pra gente passar essa parte aqui. Vamos encher também. É. Enquanto minha mãe vai enchendo eu vou passando essa parte aqui. Tchau. Ficou assim. Ficou assim. Olha que fofo. Gente, eu adorei. E aí aqui o lacinho a gente colocou pra baixo, ó. Pra prender. Tá vendo? Todo feito de retalho. É uma ideia pra você fazer na sua casa. Uma ideia bacana pra... Fácil, barata, bonita. É. É bem, bem, bem. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de avaliar o vídeo, dar aquele joinha bem bonitinho aqui embaixo. De se inscrever no canal pra vocês receberem todos os especiais de Natal que vão começar. E além disso também, não se esqueça de compartilhar em todas as redes sociais pros seus amigos verem também e fazerem. E de comentar aqui embaixo o que vocês acharam e o que vocês querem aprender. Que a gente vai ver e vai fazer pra vocês o mais rápido possível, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!